Para onde vais tu, Laurinda Se vais ver do teu maneiro, está na taberna a julgar Se vais ver do teu maneiro, está na taberna a julgar Está na taberna a julgar, está na bela brincadeira Se era para mim assim fazer, deixar a mostrar solteira Se era para mim assim fazer, deixar a mostrar solteira Deixar a mostrar solteira, solteirinha, estava bem Deixar a mostrar solteira, solteirinha, estava bem Estava a pé do meu pai, a sombra da minha mãe Estava a pé do meu pai, a sombra da minha mãe Minha mãe que me levava, minha doce lapadeira Minha mãe que me levava, minha doce lapadeira Fazia a roupa de neve, naquela fresca ribeira Fazia a roupa de neve, naquela fresca ribeira A sombra daquele jurão Naquela fresca ribeira, a sombra daquele jurão Trazia as roupas de neve, com pouco chinho sabão Trazia as roupas de neve, com pouco chinho sabão Ai se o tempo atrás voltasse, oh que cuidados teria Ai se o tempo atrás voltasse, oh que cuidados teria Os braços da minha mãe, ai ninguém me roubaria Os braços da minha mãe, ai ninguém me roubaria Os braços da minha mãe, ai ninguém me roubaria Os braços da minha mãe, ai ninguém me roubaria Os braços da minha mãe, ai ninguém me roubaria